E aí galera Macedê, tudo bom? E aí galera, você que tá chegando agora, se inscreva aí no canal, no botãozinho vermelho aí embaixo aí E ativa o sininho pra você receber toda semana vídeo novo aqui no canal que você é Macedê, tá? Galera Macedê, então vamos nessa para o vídeo então Aqui eu frisei quatro partes aqui pra não esquecer, eu não tenho inscrito nos meus vídeos Eu falo direto aí, conversando com vocês, tá? É só pra não esquecer esse ponto aqui Galera, compartilha aí, tá? Se você puder compartilhar Se você tiver no computador, você dá o likezinho, vai aparecer em redes sociais, você compartilha E no telefone, aí você dá pra chegar ao WhatsApp, etc, tá? Então galera, é o seguinte então Ah, e agradecer a você galera, tem três meses completando um milhão de visualização Agora, tem três meses depois, já deu um milhão e quinhentos mil visualizações Quatro milhões, quase quatro milhões de minutos aqui no canal Muito obrigado por crescer junto comigo aí, vocês fazem parte Eu tô com o projeto com vocês aí, beleza? Vou fazer um negócio interessante pra todo mundo atuar aqui no canal que você é Macedê Então galera, é o seguinte então, eu vou falar sobre bico injetor Bico injetor, será que é top? Acompanhe o vídeo até o final que vocês vão ver o resultado Aqueles vídeos que a gente faz na teoria e na prática lá na oficina lá Que a gente chama também de, a gente costuma falar de vídeo em tempo real pra vocês Então vamos lá então, eu vou lembrar aqui Ah tá galera, o seguinte O bico, há uns tempos atrás E esses dias mesmo, vendo o companheiro nosso aí no outubro aí E há uns tempos atrás, teve também uma palestra Teve uma palestra aqui em Vitória aqui Falando sobre como é que é projetado o bico injetor Tá? O bico injetor, ele é feito num compartimento totalmente fechado Que não entra uma poeira lá, tá? Pra não atrapalhar a agulha, pra atrapalhar um cálculo muito perfeito Tá? O que que acontece gente? É... Ah, e o norio do destino, né? A Anvisa, eu acho que é Anvisa, não sei Ela, os alimentos que é industrializado, pode ter pedro de rato Tem uma porcentagem lá, imagina só Mas uma máquina não pode ter nada, né? Um quilo Então galera, é o seguinte então É... O que que acontece? Vamos chamar a atenção pra vocês o seguinte O profissional, no caso Que são agentes mesmo Tirar aquela peneirinha Você tirando aquela peneirinha pra limpar, pra trocar a outra Na hora que você tira Pode criar um resíduo e cair naquele buraco No buraco dele Aí você faz um buracão, né? Aí não vai... Não vai peneirar não Aí vai criar um buracão e você vai colocar outro Beleza, colocou outro lugar Mas a vedação não vai tá perfeita Você sabe que não vai tá Isso pode causar um perigo pra gente mesmo E pro cliente Por quê? É... Pode dar um calcidral E que caiu sujeito na agulha Pode dar um calcidral e estourar É... Igual eu vi esses dias aí Num parceiro nosso Que comentou sobre esse assunto já Que é muito complicado isso aí Então, não tira Não tira Se ele tiver entupido Tenta fazer limpeza na máquina Mas não tira a peneira Tá? E tenta usar É... Produtos que não pode... Que danificam o bico Pra não te dar problema depois Depois senão pode te dar problema Tá? Calma aí, filhinho Tô aqui gravando com a neném aqui Tá? Espera aí, filhinho Tá? Então, é o seguinte É... Tô vigiando as crianças aqui Sozinha hoje aqui Então, galera É o seguinte, então Não faça isso, tá? Que esse bico Ele pode dar calcidrálico Ele pode focar Eu... Lá na oficina Eu vou mostrar pra vocês Que o bicho tá cortejando Um bico deles Vai tá cortejando Esse bico Ele pode dar o calcidrálico No motor Tá? Mas foi a limpeza Foi normal É difícil a gente falar Pro cliente trocar Os quatro bicos Tá? É difícil Então, pra você não ter problema Se você não retirou a... Se você não retirou A... A peneirinha Se você não retirou a peneirinha Não colocou um produto químico Que pode danificar o bico Um produto É... Seja que... Verifica o bico O produto Se você não fez isso Então você não... Provavelmente tem problema Porque ele já tava pra... Pra acontecer isso Pra dar o calcidrálico Pra estourar Né? E por tempo Aquela peneirinha também Ela apodrece no sistema lá Tá? Então, galera Chama atenção E nosso... E nosso também Nosso combustível Tipo o time Nosso combustível Ele tem o... Por exemplo O álcool Tem bagaço de cana No bico É... Bagaço de cana Pode ter certeza Pega Abre o filtro De combustível Do carro A álcool Você vai ver Será Ainda no top não? Não é... Então galera É o seguinte Então Vamos lá pra oficina Na oficina Vocês vão ver Vai estar cotejando o bico Se eu conseguir informar De repente eu informo Alguma na ditação Pra vocês aí Por isso que eu fiz Esse achamar de vídeo De vídeo Que eu verifiquei Esse... Durante a semana aí Eu vi os parceiros nossos Comentando sobre esse assunto Aí eu falei Vou falar também Pra eles também Conversar com eles, tá? Com o nosso profissional Calma aí, filha Calma, calma aí Só um minutinho Então galera Então vamos pro vídeo Então Muito obrigado Pra vocês acompanhar Sempre aí Gente aí Então Vão lá pro meu clone Lá na oficina Macedê Lá na oficina Valeu galera Obrigado E aí galera Macedê Vamos pra mais uma dica Aqui Esse carro aqui É um Gol Ele tá com Ele tá falhando Tá com Bico entupido Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá esse bico Ele não tá pulsando Ele tá fazendo Pulsação Eu vou colocar Aqui Na máquina Vou colocar em leque Logo Pra ser um vídeo Mais rápido Porque ele vai injetar Vai encher Aproveita Rapidamente Aproveita Aí vocês vão ver É Qual os Bico não tá funcionando Esse carro É um carro Que ficou muito parado Muito tempo Se não é de carro Ah o carro Que roda pouco O carro que roda pouco Dá muito problema Tá gente Então galera Vou aqui Vou mostrar pra vocês aqui É Aproxima aqui A câmera aqui Pra gente Mostrar o detalhe aqui Ó Eu vou colocar aqui Em provetos Provetos O que vai acontecer Provetos Essas provetas Aqui vão encher rápido Aqui na parte de cima Aqui ó Elas vão encher rápido Aqui Então vou colocar em Aqui ó Não tá ligada Aqui a bomba Vou ligar a bomba Agora Ligou a bomba 3 bar de pressão Que normalmente É o sistema que funciona Então o que eu vou fazer Eu vou começar agora Vou colocar aqui A câmera Que é a hora Próxima aqui Vocês vão observar Que elas vão começar A subir Vamos lá então Eu vou lá Aí agora Primeiro tá injetando Pode observar Já tá fazendo A outra fase já Uma dessas duas fases Já tá fazendo E nada Você pode observar Que o primeiro já subiu Esse aqui vai subir depois É o único que vai subir Já fiz um teste Olha lá Começou Pode observar gente Que Os dois aqui ó Encheu E esse daqui não O que eu vou fazer agora Eu vou tirar eles daqui Da máquina Eu vou tirar eles daqui Da máquina E vou colocar aqui Na limpeza de ultrassom Vou fazer a limpeza De ultrassom nela Tá Vou fazer a limpeza De ultrassom Então eu vou tirar Então Tá Vou tirar e vou colocar Vou ver se ele vai voltar Reativar de novo Restaurar ele Beleza Então Então Vamos pro vídeo Depois eu mostro o resultado final Pra vocês aí Beleza Então Valeu Gente Então comecei a iniciar Aqui a limpeza Tá Já começou Fazer a limpeza Já do sistema Já Tá Tá limpando Fazer a limpeza E agora Quando Vamos ver como é que vai dar o resultado Ó Já começa a sujeira Já começa a aparecer Aqui do bico Já Tá Depois vamos ver o resultado final aí Beleza Puxar 15 minutos Deixamos 15 minutos Aqui Tá contando aqui Ó Tá já em 13 Já Beleza Então Então aguardar Com a terminagem Ver aí Então galera Tá quase terminando Aqui já Pelo que eu tô escutando Os bico Tá faltando dois minutos Aqui ó Pelo que eu tô escutando Aparentemente Tá batendo Que eu tô escutando Tô sentindo O impacto dele Ele destrabou Tá Ele destrabou Tá faltando Apenas dois minutinhos Pra parar Pra desacionar Aí eu vou colocar Aqui na máquina Aqui Gente O seguinte Esse bico Ele Ele entupiu Porque ele Porque ele ficou parado Aí trava Aí o combustível Ele virou uma graxa Mesmo Trava o bico Tá Mas tem muita gente Aí que fala Aí no mercado Que o bico É auto-limpante Realmente Se você pensar Pela lógica Ele é auto-limpante Porque ele pulsa Ele trabalha pulsando Pela lógica sim Tá O que que acontece Aí se fala Que o bico Não entope Esse aqui Seria uma prova Tá Esse aqui Seria uma prova Mas ele destravou Ele porque tava travado Mas normalmente Ele não tá equalizado Quando você coloca Na máquina de bico Ele equaliza todos Ele fica reto Às vezes tem um mais Menos Aí ele fica Totalmente igual Só que eles falam Muitas vezes Na revista Já vi em várias reportagens E no início então No início que eu Que lançaram Essa parte de bico Comprei a máquina Eu pensei que tava Enganando as pessoas Mas Não tava enganando Tá O que acontece É O bico Eles falam Relação a combustível De alta qualidade De repente Um combustível A gente sempre dá Todo mundo dá Exemplo dos Estados Unidos Olha Os Estados Unidos Por exemplo Deve ter um combustível Totalmente limpo Totalmente Perfeito combustível No caso O nosso combustível Parou aqui Pode observar Que parou Mas vamos começar A trocar Vamos continuar A trocar ideia aqui Terminou Beleza É Mas só que o combustível O que acontece As pessoas esquecem Deixa eu desligar aqui As pessoas esquecem O seguinte Que O combustível Nosso É cheio De substância Tá Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia De Que acontece O álcool Por exemplo O álcool Ele tem substância Sólida No combustível Pode acreditar Bagagem de cana Se você pegar Um filtro de combustível Rasgar ele no meio Você vai ver Umas pequenas Partículas De bagagem de cana O que acontece Com isso Vou dar um exemplo aqui Gente Aqui no bico Por exemplo Ele tem Ele tem Uma peneira Tão fininha Tão fininha Que essa peneira É em top Além de tudo Tem os micro furos Aqui Não vai dar Pra você enxergar não Mas é Menor que um fio de cabelo Bem mais fino Que um fio de cabelo Umas duas vezes Eu acredito eu Nessa parte que tem Quatro furos Agora me fala Essas revistas Em geral Que falam Por que o bico Não entope A gente tem Uns exemplos aqui Na oficina Por exemplo Antes disso Eu falava com vocês Negócio da marca Comprei a parte da marca E tal Aí isso aí Já tem uns Oito Nove anos Isso mais ou menos Pô Eu fiquei triste Quando eu vi a reportagem Eu falei Caramba Eu estou enganando as pessoas Porque limpando o bico Fazendo limpeza de bico Está enganando as pessoas Mas só que eu tive a oportunidade De pegar um cliente Que ele abasteceu Com esses bombeiros Bombeiros Que eu falo É que esse pessoal Que vende Combustivo adulterado Esse combustível Que vocês veem No mercado Só que ele Compou no galão E colocou no carro dele De um dia para o outro O combustível O bico entupiu Pô Eu achei que era vela O carro Não era Fui testando Não era Bico Aí fui no bico Aí fui limpar o bico Coloquei no lugar O carro voltou Voltou a funcionar de novo Tá Isso entupiu Igual que aconteceu aqui Dois bicos na época Entupiu dois bicos Aí que Beleza Resolveu problema no carro O carro foi embora Era assaveiro No outro dia Ele me ligou Dei Rapaz Tá falhando o combustível Tá falhando Meu carro Tá falhando Tá Mesma coisa Fui verificar Coloquei Aí eu verifiquei Na ponta dele Nessa pontinha aqui Tinha formado Uma 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 Prasta Uma Uma graxa Tampou a ponta do bico Foi de novo Novamente Coloquei no carro Eu coloquei na máquina Limpou Ficou perfeito Aí eu perguntei Porque você tem que Intervistar o cliente Perguntei a ele O que tinha acontecido O que tinha realmente Acontecido Com o carro Com o combustível Onde que tinha Abastecido Aí ele me confessou Que ele tinha comprado Esse pessoal Que vende gasolina Russo Então gente O que acontece É A gasolina Mesmo gasolina de posto Tudo Vai ter um resíduo Vai entupir mesmo As pessoas O mecânico Não está enganando Tá Aqui pode ser um exemplo Aqui agora Para vocês Aqui que eu vou colocar Em tempo real Para vocês Que a princípio Parece que entupiu Ou destravou No caso Destravou Também entupiu Também que estava sujo Tá Eu vou colocar agora Para vocês verem aqui Vou colocar Vou tirar aqui Vou encaixar Esse aqui Que não estava aqui E já vou colocar Logo de uma vez Para vocês verem Eu volto Volto a colocar De novo Aqui na máquina De novo E chega A estar quente Vê que vai dar Agora aí Estando em tempo real Para vocês aí Primeiro eu vou colocar O mesmo teste Daquela vez Colocar em Em Leque primeiro Porque ele joga De uma vez O bico Ele joga De uma vez O combustível E depois Eu vou colocar Em Vou estar colocando Eu vou estar colocando Em RPM Automático Para ele Galera Não esquece Do like Do joinha Tá Escrever no canal Para você que está chegando agora Escrever no canal Tá bom Vou ligar de novo Vou voltar Ligar de novo Aqui O seguinte Aqui Eu não Eu não esvaziei Eu não sei nem a ordem Que está aqui não Os bicos aqui em cima Os bicos aqui em cima Eu não sei a ordem Que está Aqui tem Aqui tem as duas Proventas Que eu não esvaziei ainda Como exemplo Eu não sei a ordem Que talvez pode ser De uma Pode sair de uma Parte Pode sair de outra Ah igual aqui Eu coloquei de ordem Aí não vão saber Qual a posição Que está o bico Tá Então eu vou fazer o seguinte Vou ligar de novo Deixa eu ver se não vai vazar Se vazar Eu não vou saber agora Não vazou Tá certinho Tá Aqui eu vou fazer O mesmo teste De novo Vou voltar Agora eu vou desvaziar Aproveita Vai desvaziar Isso aqui Aqui vai desvaziar Os dois Desvaziou Beleza Agora eu vou colocar Em LED Leque Porque ele já injeta De uma vez Eu coloquei em leque Agora eu vou Vou funcionar Vou iniciar Ah Esvaziar Aproveita Não Pediu de novo Agora eu vou esvaziar Agora eu vou Começou a ativar Ativei Você vê que vai estar Tem ordem diferente Vamos ver Qual o tanto Que vai ficar Em cada um deles Tá Coincidência Começou pelo Do meio Bom Já o segundo Agora o último Gente Que bacana Olha só Lá está desequilibrado ainda Que a gente tem que fazer Voltar a fazer Uma nova limpeza Mas o bico Voltou A funcionar Ele está Cotejando também Tem que fazer Uma limpeza nele Que ele está Aqui pode folgar o carro Mas só que porém Aqui ó Aqui já tem um resultado Satisfatório Porque Ele voltou a funcionar Ele está dando Botejando Um pouquinho aí Mas agora Eu vou colocar em RPM Agora vamos só ver Como é que vai ficar Colocar em automático Aqui Equalização Colocar em automático Coloquei em automático Aqui Em automático Vai esvaziar Aproveita de novo Ali em cima Tá Está esvaziando Então já está esvaziado Já Eu vou Monobico Não Ele é muito Monoponte Monoponte Vou Aí No caso Está em 1000 RPM Agora Aqui ó Simula Simula Como se estivesse Funcionando no carro Vê o reflexo Que está funcionando Aqui ó Aí ó É como se estivesse no carro Está em 1000 RPM Daqui a pouco Vai estar em 2000 3000 Vai até em 5000 A simulação Aqui Aí É o esbio que está pulsando Todos eles voltam a funcionar Com exceção Isso aqui Que ele tem que verificar ainda Mas É um É satisfatório Ele vai Provavelmente Ele vai acabar De finalizar ele Detalhar ele Tá Esse primeiro aqui Pode observar aí Que está pulsando O primeiro Ele está saindo Até Continuando a sair sujeira Ó Dele ó Porque ó Ó Ó o produto aqui Como que está Diferente a cor Ele está suja ainda Pode observar aí ó Aí ó Para vocês verem Como é que suja Os outros Podem acompanhar Está mais clarinho Esse aqui Está mais escuro E é o que eu vou Acabar de finalizar Ele Mas o O interessante Desse vídeo Que eu queria mostrar Para vocês aí Que voltou a funcionar Os bicos Tá Um deles Que Que estava Por igual Que estava Rui 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 Mesmo Ele está Equalizado Igual os outros Esse aqui Está desactualizado Igual eu falei Desde o início Para vocês Que está gotejando Ele está jogando Combustivo a mais Isso aí vai ser Corrigido Tá Aí Já está em 6.000 RPM Automático Já vai mudando Já Está simulando Como se estivesse Pulsando o carro Tá Vou aguardar Finalizar Quase finalizando Para a gente Gente os outros Bicos Ficou Qualizadão Esse aqui Ficou um pouquinho Igual eu falei Com vocês Porque está Cotejando ainda Está corrigindo Mas olha só A diferença De cor Talvez no vídeo Ah Está dando para ver Estou vendo aqui Está mais ou menos Dá para ver A cor Você vê que Essa cor aqui Está diferente Desse Agora está Começando a se ajeitar Está assentando A cor Mas olha aqui Embaixo Como é que está Vermelho E os outros Não Está suja ainda Vou acabar De finalizar A limpeza Galera Então é isso aí Vou finalizar aqui Mas olha Já é um bico Desse aí É quanto Que é um bico Mais ou menos É em torno De 130 reais Um bico desse Já é economia Para o cliente Na verdade Um não Dois 130 260 reais De economia Para o cliente Galera Então Espero que vocês gostem Gostou do vídeo Deixe seu like Seu joia E Para você que está Chegando agora Se quiser inscrever No canal Oficial Marcelino Toda semana A gente posta vídeo Vídeo de mecânica Para ser mais exato Dia de sábado No final de semana Dia de sábado Beleza Então Galera Então fico com Deus Até o próximo vídeo Aqui no Oficial Marcelino Valeu E aí galera Achou que tinha terminado o vídeo Achou que o último bico Neio ia funcionar Voltar a funcionar Voltou a funcionar Parou de gotejar E parou de jogar O máscara dele Equalizou todos os bicos Vou dar uma notícia boa Para o cliente agora O cliente vai ficar todo feliz Veja você mesmo Esse aqui Era o que não estava Está vendo Eu nem precisei Voltar lá de novo não Voltei de novo Fazer a limpeza de novo Reestabilizou Todos equalizaram Todos ficaram Iguais Tá Então galera Então é isso aí Para tirar toda a teoria Negócio de bico No entope Deixa eu desligar a máquina aqui Para dizer que bico Nunca entope No entope Está aí o exemplo Para vocês Beleza Então Então quando A pessoa Lógico Normalmente Quando o carro Está falhando Primeira coisa Que fala Tem que fazer Limpia de bico Nem sempre Limpia de bico Tá gente Às vezes É um cabo Uma vela A maioria das vezes É vela Cabo e bobina A maioria de falha De carro Geral É vela Cabo e bobina Tá Então nem sempre Falou O mecânico vai lá Limpeza de bico Tá Mas primeiro Vem a analisa Primeiro Depois vai para a limpeza De bico Tá Beleza Então galera Pede para analisar O mecânico Analisar para vocês Então galera Está aí então Comprovadamente Que o bico Eles entope E entope sim Como Provando ao contrário Das revistas Que fala que Não entope Não entope Beleza Então galera Fica com Deus Agora termina o vídeo Valeu Insatisfeito Muito satisfeito Por ter voltado O cliente vai ficar Totalmente feliz Com o carro dele Com falar com ele Que ele economizou No mínimo 260 reais Beleza Então Fica com Deus Valeu